Solicita que os deputados e as deputadas façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições na comissão, aprovar as ênfases para a reunião da Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas do Governo, segundo semestre de 2023. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da Câmara Municipal de Bom Repouso, encaminhando moção de repúdio. A arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 442, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, em que se discute a descriminalização do aborto no Brasil. Em meio da senhora Raquel Aparecida de Aguiar Passos, defessora pública, solicitando informações acerca da denúncia relacionada à unidade prisional de Cataguases, tendo em vista que fora reportada a defessoria notícia de eventuais violações de direitos humanos e de custodiado dessa unidade. E-mail encaminhado pelo portal Fale com as Comissões da senhora Juliana Gonçalves Coelho, encaminhando denúncia contra o delegado corregedor da Polícia Civil de Governador Valadares. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação de plenário. 2º turno, que institui a política estadual para a população migrante em Minas Gerais de Outras Providências, autora deputada Leninha, relatora deputada Andréia. Indago a relatora, se está em... Ah, não, aí passa a presidência, a deputada Bela Gonçalves. Aí você pergunta isso aqui, eu respondo e eu sou... Obrigada, Andréia. Bom dia a todas as pessoas. Boa tarde. Eu indago a relatora, deputada Andréia de Jesus, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, em condições, presidente. Bom, então, com a palavra. Pergunto à vossa excelência, você pode fazer a leitura para mim? Posso. A possibilidade de fazer a leitura da relatoria? Certo, eu vou ler o resumo do projeto. Então, de autoria da deputada Leninha, o projeto de lei em epígrafe, número 3.200, institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo 2, retorna agora o projeto a essa comissão para receber parecer em segundo turno, nos termos do artigo 102, quinto, combinado com o artigo 189 do regimento interno. A redação do vencido segue anexa a esse parecer, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do instrumento regimental. Fundamentação. O projeto em comento visa instituir a política estadual para a população migrante de Minas Gerais. Para tanto, a proposição traz um conceito para a expressão população migrante, define objetivos, princípios e diretrizes da política, além de ações administrativas a serem consideradas para assegurar o atendimento qualificado a esses grupos no Estado. Além disso, o projeto estabelece que a implantação da política ocorrerá em diálogo permanente entre poder público e sociedade civil, especialmente por meio de audiências, consultas públicas e conferências, prevendo ainda a criação do Conselho Estadual e Observatório Estadual específicos. Também é indicada a incumbência do Poder Executivo de criar condições para o funcionamento de estruturas de atendimento aos migrantes, inclusive por meio de parcerias com os municípios. O projeto também arrola as ações prioritárias na implementação da política e define ao final que a política será levada em conta na formulação do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, do Plano Plurianual de Ação Governamental, das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais. Em face do exposto, a deputada opina pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.200, de 2021, no segundo turno, na forma de Substitutivo 1, a seguir apresentando ao vencido no primeiro turno. É esse o parecer. Em discussão? Sobre a mesa, propostas de emenda, que eu passo a fazer a leitura. Proposta de emenda nº 1, de autoria do deputado Coronel Sandro, é uma emenda modificativa que dá-se ao inciso 7º, artigo 5º do Substitutivo 2º ao Projeto de Lei nº 3.200, de 2021, a seguinte redação. No artigo 5º, inciso 7º, a atuação em instâncias de gestão participativa. A segunda proposta de emenda, eu deixo de receber, por ser idêntica à anterior que eu li. Agora, a outra proposta de emenda, também de autoria do Coronel Sandro, é uma emenda modificativa que dá o inciso 9º do artigo 4º do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 3.200, de 2021, a seguinte redação. No artigo 4º, inciso 9, a seguinte redação. Promoção e participação de imigrantes internos ou nacionais nas instâncias de gestão participativa, garantindo-lhes o direito de votar e serem votados nos conselhos estaduais. Em discussão, o parecer e as emendas, indago a relatora a sua opinião. Rejeito todas elas. Está certo. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, salvo as emendas. Os deputados que aprovam permanecem como estão, aprovado. Em votação, as emendas. Os deputados que aprovam permanecem como estão, Contrário. Voto contrário. Com três votos contrários, estão rejeitadas as emendas. Devolvo à presidência, deputado André de Jesus. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. O requerimento 3.372, de autoria da Ana Paula Siqueira, requer ser encaminhada à Câmara Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para que seja apurada a conduta do vereador Wilson da Tabu, acusada de agredir a diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil do Barro Sagrado da Família, tendo em vista o ato de violência, covarde e injustificável, imputado ao vereador, é incompatível com a dignidade da função de representante do povo belo-horizontino. O requerimento 3.391, de 2022, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de providências para garantir a essa casa, acesso ao processo de número aqui destacado, relativo à demanda do senhor Raimundo José dos Reis Filho, que aguarda respostas para violência de que teria sido vítima no sistema prisional do Estado e que se encontra em apuração no núcleo de apurações especiais e denúncias da Controladoria Geral do Estado. O outro requerimento, número 3.474, de 2023, de autoria da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência, requer ser encaminhado à loja comercial, Properties e Participações, pedido de providências para que seja conferida transparência e assegurada participação social no processo de instalação do empreendimento LogSIM, por meio da constituição de um comitê com representação dos moradores da região do Barreiro e suas lideranças comunitárias, para acompanhar a execução das ações de compensação que integram os condicionantes do licenciamento do empreendimento LogSIM em processo de instalação nessa região, de abertura de um canal de comunicação direta com a população do Barreiro para acolher as demandas da comunidade e informá-la sobre o empreendimento e da aceleração das ações de compensação previstas no licenciamento, de forma que sejam executadas durante a instalação do empreendimento. Próximo requerimento, número 3.475, de 2023, também de autoria da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, requer seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, à Secretaria Municipal de Política Urbana e ao Conselho Municipal de Política Urbana, pedido de providências para que seja incorporada a participação da população do Barreiro nas discussões sobre os impactos do empreendimento de sistema integrado multilogístico, LogSIM, de responsabilidade da Log Comercial, Properties e Participações, S.A., e sobre as compensações vinculadas ao processo de licenciamento em curso, de modo que sejam consideradas as demandas sociais nesse processo e dada publicidade especificadamente à população do Barreiro no relatório de impacto ambiental e do parecer urbanístico do citado empreendimento. Próximo requerimento, número 3.611, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, requer seja formulado o voto de congratulações com Isabel Casimira Gasparino, rainha do Congo, do reinado 13 de maio de Nossa Senhora do Rosário e do Congo do Estado de Minas Gerais, por sua luta contra o racismo e o preconceito religioso, e por sua relevante contribuição para o retorno dos festejos das irmandades dos congados e reinados às igrejas católicas de Belo Horizonte. Próximo requerimento, número 3.612, de 2023, requer seja formulado o voto de congratulações ao Dom Valmoro Oliveira de Azivedo, pela demonstração de respeito à cultura e à liberdade religiosa e pela promoção de reparação histórica aos povos de cultura africana, ao oficializar a revogação do aviso pastoral, número 5, de 1923, que proibiu os festejos de irmandades dos congados e reinados das igrejas católicas de Belo Horizonte. Olha! Agora! Boa! Requerimento, número 3.613, de 2023, turno único da Ana Paula Siqueira, requer seja formulado o voto de congratulações ao padre Mauro Luiz da Silva por sua relevante atuação no enfrentamento ao racismo religioso, bem por sua contribuição para a reintegração dos festejos das irmandades de congados e reinados às igrejas católicas de Belo Horizonte. Próximo requerimento, número 3.812, de 2023, da deputada Leninha, requer seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estado do Governo, à Universidade do Estado de Minas Gerais e à Universidade Estadual de Montes Claros, pedido de providências para que as universidades e faculdades públicas e privadas do Estado informem nos espaços físicos e sítios eletrônicos as leis que tipificam condutas criminosas, quais sejam racismo, importunação sexual, estupro, homofobia e todas as formas de preconceito a que toda a sociedade, inclusive estudantes universitários, está sujeita dentro do Estado Democrático de Direitos. Requerimento número 4.156, de 2023, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, requer seja encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e à Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados em Brasília, pedido de providências com vista à implementação de ajustes ou revisão das normas adotadas pelo Estado brasileiro para a entrada de famílias de outras nacionalidades e apátridas, especialmente nacionais haitianos, permitindo-se a flexibilização dos critérios atualmente estabelecidos. A exemplo da portaria interministerial, MJSP-MRE, número 38, de 10 de 4 de 2023, a fim de ser avaliada, sobretudo, a possibilidade de não se exigir visto como medida excepcional e imprescindível à reunião familiar. E seja encaminhada aos referidos órgãos as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária da comissão, que teve por finalidade de debater a segurança de imigrantes e refugiadas em Minas Gerais e de famílias lideradas por mulheres. Próximo requerimento, número 4.159, de 2023, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, requer-se de encaminhar à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Estado de Governo, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que sejam priorizadas no âmbito de suas atribuições e por urgência possível, medidas necessárias para a realização da Conferência Estadual de Migrações, Refúgio e Apátrida de Minas Gerais, em tempo hábil para o necessário envio de delegados do Estado para a Conferência Nacional, a ser realizada nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2024. Em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como estão, ficam aprovados. Passa-se a terceira fase, sobre a mesa dos requerimentos. Requerimento da deputada Andréa de Jesus, número 4.939, a deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3º, inciso C, do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo desenvolvimento da vacina Calix-Coca para o uso de tratamento de dependência de cocaína e crack, bem como pela conquista da categoria destaque no Prêmio Euro Inovação da Saúde, que foi votada por médicos de 17 países e superou 11 finalistas. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação à equipe de pesquisadores da UFMG. Autoria, deputada Andréa de Jesus. Próximo requerimento, excelente senhora presidenta da Comissão de Direitos Humanos, as deputadas e deputadas que subscrevem, requerem que seja informada a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, os temas deliberados por essa comissão a serem enfatizadas na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1 do 6 a 31 do 10, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas, criação da diretoria específica prevista na reforma administrativa para a implementação de políticas de apoio a migrantes e refugiados, bem como de enfrentamento ao trabalho escravo, especificando ações e investimentos. Implantação de políticas públicas voltadas para as juventudes, especificando ações e investimentos. O plano estadual de habitação, informação sobre sua revisão, quais as principais estratégias, instrumentos, modalidades, metas, público a ser atingido, recursos previstos, bem como a programação e mecanismos de participação popular no seu aprimoramento e aprovação. Assino a deputada Andréia de Jesus, presidenta da comissão. Próximo requerimento, as deputadas e o deputado requerem ser informada a chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o tema deliberado por essa comissão a ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 do 6 a 31 do 10 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema, quais projetos ou ações de prevenção, acompanhamento e tratamento da saúde mental, em razão do assédio moral, considerando-se a existência de casos de alto termínio de policiais civis. Assino a deputada Andréia de Jesus, Bela Gonçalves e Betão. Próximo requerimento, deputadas e deputados que subscrevem, requer ser informado ao comandante-geral da Polícia Militar do Sistema de Minas Gerais, o tema ser deliberado por essa comissão, a ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 do 6 a 31 do 10, em atendimento aos artigos 54 da Constituição do Estado. Tema, quais projetos ou ações de prevenção, acompanhamento e tratamento da saúde mental, em razão de assédio moral, considerando-se a existência de casos de alto termínio de policiais militares. Assino a deputada Andréia de Jesus, deputada Bela Gonçalves e deputado Betão. Próximo requerimento, as deputadas e o deputado, requerem que seja informado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. O tema ser liberado por essa comissão, a ser enfatizado na prestação de informações sobre gestão relativa ao período de 1 do 6 a 31 do 10, em atendimento aos artigos 54 da Constituição do Estado. Tema, informações sobre os programas e ações da corporação quanto à prevenção de acidentes no período de chuvas, nas localidades de risco, especificando-se o número de acidentes e o investimento destinado à prevenção e a apresentação de diagnósticos e de planejamento para lidar com as tragédias, enchentes, deslizamentos, alagamentos, enxurradas e outros desastres recorrentes do período chuvoso. Assino a deputada Andréia de Jesus, deputada Bela Gonçalves e deputado Betão. Próximo, também, as deputadas e deputados, requer seja informado ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública. Tema ser liberado por essa comissão a ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão. Tema, sistema prisional. Informações sobre as ações de aprimoramento de formação e atualização dos agentes de segurança pública no recorte da abordagem não violenta, bem como as ações voltadas para os egressos, especificando-se quais foram os investimentos destinados a essas ações. Assino a deputada Andréia de Jesus, deputada Bela Gonçalves e deputado Betão. Próximo requerimento, as deputadas e deputados, requerem a vossa excelência, seja realizada audiência pública de convidados para receber e debater o relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos do 8 de janeiro de 2023, instaurado no Congresso Nacional, que teve por finalidade investigar os atos de omissão e omissão ocorridos em 8 de janeiro de 2023 na sede dos três poderes da República em Brasília, tendo em vista que esse episódio foi o maior ataque à democracia brasileira de nossa história. Assinam deputada Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Bela Gonçalves, Betão Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel e deputada Leninha. Pela ordem, presidente, com a palavra. Quero apresentar dois requerimentos de pedido de audiência, só aproveitando que a senhora vai colocar em votação em bloco. Um seria o pedido de audiência de convidados para discutir com a equipe de pesquisa que descobriu essa vacina tão importante. Era importante a gente ouvir a equipe e trazê-la até aqui. E outro pedido de audiência, em face do grupo de trabalho, primeiro, eu queria fundamentar. Nós estamos vivendo uma série de situações de violência política, de gênero e raça. Vossa Excelência tem sido, inclusive, alvo dessas violências, de ataques, de ameaças que chegam por vários canais. E, por acaso, hoje o Ministério das Mulheres lança uma campanha, uma campanha Brasil Sem Misoginia. E nós queremos, com a audiência pública, pedir que o Ministério das Mulheres, que já criou um grupo de trabalho interministerial, envolvendo, inclusive, membros de outros poderes, que a gente faça uma audiência aqui na Assembleia, contando com o Ministério, para que haja uma oitiva das deputadas que estão sob ameaça aqui na Assembleia, mas também estender as várias vereadoras que também nos procuraram em situação semelhante, e que haja uma oitiva desse grupo de trabalho aqui na Assembleia. Então, são esses dois pedidos de audiência que eu peço que seja formulado e a gente possa votar nesse momento, nessa fase. Perfeito, Andréia. Eu te pergunto se tem acordo que eu subscreva a segunda proposta de audiência pública. Todos três. Deputado Betão também. Deputado Betão. Então, o segundo requerimento oral referente à violência política contra a mulher é subscrito pela Andréia de Jesus, Betão e Bela Gonçalves. Dito isso, coloco em votação o conjunto dos requerimentos orais e escritos lidos. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão. Fica, então, aprovado. Passo a presidência ao Betão para apreciação de requerimentos da minha autoria. Obrigado. Requerimento de comissão número 4.951, barra 2023, da deputada Bela Gonçalves. Quer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte pedir informações sobre a remoção de famílias dos bairros. Gameleira, Nova Gameleira, Nova Cinta, Betânia, Vista Alegre e Região do Barreiro, em função da construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte pela empresa Metrô BH. Indaga-se sobre as seguintes questões. Um, as áreas de remoções para a construção da linha 2 do metrô estão localizadas em áreas de atuação da Urbel. Dois, as áreas afetadas são localidades demarcadas no plano diretor de Belo Horizonte com zoneamento especial. Três, há alguma parceria ou acordo ou concessão para a empresa Metrô BH, tendo em vista a realização de remoções na área da obra. Quatro, quantas famílias serão atingidas pelas obras com remoções. Cinco, qual alternativa de moradia digna está sendo oferecida aos moradores da área atingida pela obra. Seis, o processo de remoção será realizado por decisão judicial, administrativa ou decisão da própria empresa Metrô BH. Sete, as famílias possuem título de propriedade das suas moradias. Oito, está sendo facultada indenização justa pelo valor de mercados imóveis. Requeram, por oportuno, se a Urbel deter quais documentos... Os dados georreferenciados do projeto do traçado da linha 2 da faixa de domínio do metrô e das moradias com previsão de desapropriação. Requerimento de comissão número 4.950, 2023, da deputada Bela Gonçalves. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre a remoção de família dos bairros Gameleira, Nova Gameleira, Nova Sintra, Betânia, Vista Alegre e região do Barreira, em função da construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte pela empresa Metrô BH, indaga-se sobre as seguintes questões. 1. O organismo de avaliação de conformidade do contrato de concessão comum de serviços públicos, número 002, barro 2023. Analisou eventuais remoções para a realização de obras visando a expansão da linha e estações de metrô? 2. Há alguma parceria, acordo ou concessão para a empresa Metrô BH, tendo em vista a realização de remoções nas áreas das obras de ampliação do metrô? 3. Quantas famílias serão atingidas pelas obras com remoções? 4. Qual alternativa de moradia digna está sendo oferecida aos moradores da área atingida pela obra? 5. O processo de remoção será realizado por decisão judicial, administrativa ou decisão da própria empresa Metrô BH? 6. As famílias possuem título de propriedade das suas moradias? 7. Está sendo facultada a indenização justa pelo valor de mercados imóveis? 7. Requer por oportuno os dados georreferenciados do projeto do traçado a linha 2 de faixa de domínio do metrô e das moradias com previsão de desapropriação. 8. Requerimento de comissão número 4.949-2023 da deputada estadual Bela Gonçalves. 8. Requer que seja encaminhado ao presidente do metrô em Belo Horizonte pedido de informações sobre a remoção de família dos bairros de Gameleira, Nova Gameleira, Nova Cintra, Betânia, Vista Alegre e região do Barreiro, em função da construção de linha 2 do metrô de Belo Horizonte pela empresa Metrô BH. 9. Indaga-se sobre as seguintes questões. 1. As áreas de remoção para a construção da linha 2 do metrô estão localizadas em áreas de atuação da Urbel. 2. As áreas afestadas são localizadas demarcadas no plano diretor de Belo Horizonte, com o zonamento especial. 3. Há alguma parceria, acordo com a concessão com a Prefeitura de Belo Horizonte, tendo em vista a realização de remoções na área da obra? 4. Quantas famílias serão atingidas pelas obras com remoções? 5. Qual alternativa de moradia digna está sendo oferecida aos moradores da área atingida pela obra? 6. O processo de remoção será realizado por decisão judicial, administrativa e decisão da própria empresa Metrô BH. 7. As famílias possuem título de propriedade de suas moradias? 8. Está sendo facultada a indenização justa pelo valor de mercado para os imóveis? É que há por oportunos dados georreferenciados no projeto traçado na linha 2 da faixa de domínio do metrô e das moradias com previsão de desapropriação? 8. Prosseguindo agora com requerimentos das deputadas Andréa de Jesus e Bela Gonçalves. Requerimento de comissão nº 4.361, barra 2023, deputada Bela Gonçalves, deputada Andréa de Jesus. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, pedido de informações consubstanciadas em atas e registros das deliberações que fundamentam a aplicação dos recursos alocados no Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, nos últimos cinco anos. Requerimento em comissão nº 4.362, barra 2023, das deputadas Bela Gonçalves e Andréa de Jesus, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a fase de elaboração do Plano Mineiro de Combate à Miséria, inclusive no que se refere aos autores que participam do processo de elaboração e aos recursos previstos para a formulação e execução das ações. Requerimento de comissão nº 4.363, barra 2023, das deputadas Bela Gonçalves e Andréa de Jesus, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações detalhadas sobre os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, especificando cada uma das fontes e despesas, explicitando a sua correlação com os programas e as ações elencadas no artigo 4º da Lei nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011. Requerimento em comissão, 4.744, barra 2023, das deputadas Andréa Jesus, Macaé Evaristo e deputado Ricardo Campos, que seja realizada a audiência pública para debater o impacto do projeto Serpentina da empresa Vale nos povos e comunidades tradicionais de Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Morro do Pilar, Carmésia, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto e também do Mato Dentro, Passa Bem, Santa Maria de Itabira, Nova Era e Antônio Dias. Esta reunião está suspensa por alguns minutos. requer que seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para debater garantia de direitos à juventude negra e mulheres negras no âmbito do Estatuto da Igualdade Racial para Minas Gerais. Em discussão, os requerimentos, em discussão, em votação, os deputados e deputadas que concordam com todos os requerimentos lidos permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Andréa Jesus. É Bela. A deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Betão. Também queria comunicar que sobre a mesa aparecer de redação final do projeto de lei número 37, 29 de 2022. Em discussão, aparecer, encerra essa discussão, em votação, aparecer. deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Queria, só antes de encerrar aqui, colocar duas questões importantes aqui para a comissão. Uma delas é em relação ao Conselho Estadual de Assistência Social, que vai fazer a sua conferência depois de muitos problemas, muitas demarcações, muitas dificuldades, nesse fim de semana. No entanto, ainda permanece a insatisfação de conselheiras e conselheiros sobre o processo de eleição dos delegados e dos conselheiros, uma vez que foi questionado aqui na audiência pública a ausência de transparência e critérios excludentes que acabaram retirando do páreo, do pleito de concorrência instituições fundamentais como o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, e outras figuras que têm um acúmulo histórico na pauta da assistência. A paridade no Conselho está ameaçada. Infelizmente, os nossos requerimentos, os nossos pedidos aqui da Comissão de Direitos Humanos não foram recebidos e a conferência vai acontecer sem que essa transparência sobre o processo de eleição seja assegurada. Então, nós apresentamos um requerimento em relação a esse ponto. Também queria comentar um outro ponto e aqui destacar a presença do vereador Ailton de Passa 4 e do vereador Hamilton, do secretário de Desenvolvimento. É, não, sumiu aqui o papel. Desculpa, gente. Vamos lá. Desculpa mesmo. É do secretário de Desenvolvimento Social de Tayandu, o senhor Wilton. Estão bem-vindos a essa comissão. Está ali no canto. E também o Ailton, que é vereador de Passa 4. Também estão presentes aqui nessa comissão. Nós vamos sair daqui, Ailton, e protocolar agora, em breve, na sequência, um projeto de lei semelhante aos projetos de lei que foram apresentados também no Congresso Nacional, com a finalidade de proibir as práticas de terapias de reconversão, que, evidentemente, não existem, são mais uma forma de criminalizar, de patologizar a situação de pessoas LGBTs no Brasil e no Estado de Minas Gerais, e que têm promovido práticas que levam algumas dessas pessoas a se rejeitarem ao ponto de serem levadas ao auto-extermínio. O caso recente da youtuber, da influencer, que se auto-exterminou, Carol Ehler, que se auto-exterminou nos últimos tempos, reacendeu o debate sobre como cruéis podem ser práticas que nada tem de baseamento na ciência e que tem muito a ver com práticas condenáveis de LGBTfobia, levando as pessoas a situações graves como o auto-extermínio. Nós já temos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa construir uma semana e uma série de políticas e campanhas de enfrentamento ao suicídio de pessoas LGBTs, entre pessoas LGBTs, e a gente acredita que esse projeto que imputa também penalidades às instituições que promovam, divulguem ou ganhem dinheiro a partir da ideia da chamada terapia de reconversão seja também tramitada e aprovada. Então, a Hilton vai participar desse protocolo, também queria destacar ali Júlia Santos, militante importante da luta travesti transexual de Belo Horizonte, artivista, quilombola, agradecer pela presença e dizer que nós esperamos também conseguir avançar com a tramitação desse projeto na casa, porque é inadmissível o tratamento de pessoas LGBTs a partir de um viés patologizante. Não existe cura para o que não é doença. Nós queremos ter o direito de viver, de existir, livres de todos os tipos de violência, violência essa que chegam ao extremo de levar às situações de auto-extermínio. Então, é isso. pela ordem. Com a palavra, o deputado Betão. Obrigado, presidente. Eu queria aproveitar aqui a sessão, presidente, para me solidarizar com a senhora e todas as deputadas que estão sendo ameaçadas, mas particularmente com a senhora por ter sido exposta por um colega deputado, que não sei nem se nós podemos chamar de colega, que, apesar de ter virado cachimbo hoje, porque só levou fumo até das próprias lideranças, e eu soube agora que ele retirou os vídeos, mas que ainda é muito pouco. Eu sempre subo naquela tribuna para falar que as pessoas não podem, esses deputados, aproveitar da audiência da Assembleia para ficar jogando fake news, para provocar o ódio, para ficar fazendo divulgação de filminhos. E hoje essa experiência porque a pessoa utilizar de imagens, inclusive de fora, quer dizer, tinha alguém atrás de você te espionando para poder fazer esse caça-likes. Então, prestando toda a solidariedade que a gente puder estar ajudando nesse processo também. Acho que isso precisa ser lembrado mais vezes aqui na Assembleia para que essa prática não se repita. Obrigado, presidente. Obrigada, Betão. De fato, é lamentável a forma como, além de ameaçadas e ter que viver hoje sobre uma escolta que é determinada pelo Estado de Minas Gerais, inclusive pelo governador, a gente seja exposta pelo fato de estarmos sofrendo violência política. Então, a gente sofre violência política por estar sendo escoltadas em casos de violência política. isso é lamentável, a postura do deputado é uma postura indecorosa, uma postura que não cabe dentro da democracia e fiquei muito feliz com as manifestações de todos os deputados e deputadas dessa Casa, líderes, também espero que ele consiga receber algum tipo de censura por essa Casa, porque eu acredito que isso é importante para a democracia, para o andamento dos trabalhos. isso aqui não pode ser palanque de caça-likes, de políticas de ódio, não pode ser palanque da extrema-direita operar sem propostas. E queria reforçar, Betão, que essa comissão é uma das comissões mais importantes para se pensar o direito à segurança pública enquanto um direito humano. Nós defendemos que todas as pessoas tenham direito à segurança pública e hoje as polícias são fundamentais para garantir a segurança dos cidadãos. O que a gente debate é o modelo de segurança pública e nós vamos continuar fazendo todos os debates que incomodam, não vamos recuar, vamos ter o nosso direito de estar aqui, fazer as nossas defesas e no fim de semana também tomar nossa cervejinha para o pagode, por que não? Porque, afinal de contas, quem tem que estar privado de liberdade são eles e não a gente. Pela ordem, presidente. Com a deputada com a palavra do deputado André. Faço coro às palavras do deputado Betão, já posicionei em plenário e cobrando, inclusive, responsabilização do poder público, segurança, ministério, no sentido de encontrar e responsabilizar as pessoas que estão formando essa quadrilha para perseguir deputados eleitas. Mas eu pedi a palavra, deputada, para falar de algo muito importante também que o STF recentemente reconheceu que há uma violação massiva dos direitos no sistema carcerário brasileiro. Isso é muito importante, essa decisão do STF, talvez inédita. Nós estamos falando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu no dia 4 de outubro a violação massiva de direitos humanos no sistema prisional brasileiro, com a conclusão do julgamento da DPF 347, o tribunal deu prazo de seis meses, isso é importante, seis meses, tanto para o governo federal e para os estados elaborar um plano de intervenção para resolver a situação. Nós estamos falando de falta de água, redução da comida, redução de visitas, torturas físicas e psicológicas, também o encarceramento em massa que leva à superlotação, mas tem vários presídios, inclusive nesse estado, em Minas Gerais, nós estamos falando aqui da decisão que vale para o país inteiro, mas de falta de iluminação, insalubridade, vários detentos foram encontrados com doenças graves, inclusive doenças de pele, perda da pele, perda da visão, para que os estados e o governo federal elaborem um plano de intervenção para reduzir a superlotação dos presídios, o número de presos provisórios, esses que nem sequer foram condenados, e a permanência em um regime mais severo, também revisão da pena dessas pessoas que estão em regime mais severo, por tempo superior da pena, então tem gente que já cumpriu a pena ainda estar dentro do sistema, e os estados e o Distrito Federal em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça deverão elaborar esse plano a ser submetido e homologado pelo Supremo, então não é só apresentar um plano, mas ele tem que ser homologado no Supremo Tribunal e ele tem um prazo de seis meses, isso é muito importante, no próximo mês a gente começa com a Assembleia e a Fiscaliza aqui na Casa, esse era um tema cobrado da Secretaria de Justiça, para que haja, que esse plano seja elaborado e que no prazo de seis meses homologue junto ao Supremo Tribunal, isso é uma vitória para a luta das familiares, para a luta daqueles que acompanham de perto o trágica situação do sistema prisional no Estado de Minas Gerais, mas no país, então essa decisão é inédita e eu estou registrando que nós vamos acompanhar de perto a elaboração desse plano aqui no governo do Estado para que ele seja homologado no Supremo Tribunal dentro do prazo que o Supremo apresentou, que é de seis meses, porque a situação é urgente, várias mortes, inclusive em Minas Gerais, nós acompanhamos só no início, só nesse ano, foram quase cem ofícios elaborados pela Comissão de Direitos Humanos, vários outros, 95 requerimentos, cinco visitas técnicas, sete audiências, nós também temos um relatório robusto que demonstra a situação caótica e trágica do sistema prisional aqui em Minas Gerais. Essa é a minha contribuição, presidenta, obrigada. Obrigada, deputada Andréia. É importantíssimo que o STF esteja observando essa situação caótica, essa situação cruel, essa situação de continuidade da tortura entre nós, nos presídios brasileiros, e destacar a atuação de vossa excelência nesse tema aqui na comissão, que tem sido fundamental, vistoriando os presídios, fazendo audiências públicas, tocando esse trabalho. Certamente, atuações como a da senhora foram fundamentais para essa vitória também na DPF. Passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, eu queria manifestar que hoje foi um momento muito difícil para o Parlamento mineiro. Hoje, que se comemora o dia da democracia, não tem democracia quando você expulsa mulheres da política. E o instrumento de nos expulsar é a violência política de gênero. Então, não há que se comemorar a democracia no Brasil enquanto nós não superarmos essas tentativas de expulsar as mulheres da política. Nós estamos numa comissão que tem como presidenta e vice-presidenta duas parlamentares que vivem ameaçadas e vivem com escolta. E a gravidade do que hoje, felizmente, parou o plenário, porque acho que essa foi uma resposta do Parlamento, o plenário parou diante dos últimos ataques e violências sofridas pela deputada Bela. É de uma crueldade e de uma violência o que foi feito contra a vice-presidenta dessa comissão. Primeiro, porque é a ideia de que, contra a mulher, você pode persegui-la no seu momento pequeno, pequeno, de lazer, porque nós trabalhamos mais, porque a nossa competência é testada o tempo inteiro. E como é que nós vamos provando que nós somos competentes onde nós estamos? Trabalhando menos. Então, as nossas jornadas são exaustivas, porque elas sempre, quase sempre, vão ser de três turnos, quase sempre também tem final de semana. Eu sei como a deputada Bela Gonçalves trabalha, que é quase que ininterrupto, ela faz trabalho e atuação parlamentar no Estado todo, com pautas que são muito importantes. e aí, no momento breve, aquela pequena fresta de lazer que nós, mulheres, temos o direito, criou-se a primeira violência política contra ela no fim de semana. As pessoas precisam entender como é que nós chegamos a ter o plenário paralisado hoje. No fim de semana, em que uma mulher não tem o direito de sentar, ela não estava durante o plenário, ela não estava em horário de comissão, ela estava no fim de semana, num dos raros momentos que ela tem de descanso. E esse momento de descanso e lazer foi utilizado como uma primeira violência contra ela. Não satisfeitos, porque eu acho que essas coisas não são espontâneas, tem sempre uma conexão, não satisfeitos, o agressor da deputada foi acolhido dentro da Assembleia pelo deputado estadual Caporezo, porque não é deputados, não são deputados que praticam violência política contra as mulheres, os que praticam precisam ser nominados. Foi acolhido no gabinete do deputado que fez um vídeo com o agressor da deputada, para as pessoas entenderem como é que nós chegamos ao dia de hoje, tem um plenário paralisado, fez um, acolheu o agressor de uma deputada que está ameaçada de morte e de estupro há meses, não só o acolheu, como gravou um vídeo e postou de forma colaborativa com não sei quem. No vídeo há um questionamento à escolta. E o vídeo é de uma crueldade, é de uma baixeza, que deveria estar sendo, aqui nós deveríamos estar em uma comissão de ética contra um deputado que faz um vídeo como o que foi feito contra a deputada Bela Gonçalves. Cada um de nós, a gente tem o nosso lugar de fala, o nosso lugar de representatividade, o nosso lugar de luta, de contraluta. Não é sobre isso. O vídeo de um deputado que acolheu em seu gabinete, um agressor de uma deputada que está ameaçada de morte e de estupro por meses, fez um vídeo em que coloca que o fato da deputada ter escolta, retira de outras mulheres, a escolta. e coloca no mesmo vídeo uma mulher que sofre violência doméstica. Vocês imaginam o que é para uma mulher ver isso? Vocês imaginam a falta de... Eu vou deixar para cada um preencher esse silêncio. Como é que um indivíduo que é pago com dinheiro público faz isso? Isso é um tentado contra não só a deputada Bela, contra as mulheres na política, é contra a democracia, porque a hora que eu olhei o vídeo, ele tinha 5 mil curtidas. É porque o esgoto é isso mesmo, tem gente, o esgoto tem gente que gosta disso, tem gente que se promove e é promovido com esse tipo de coisa. E é gravíssimo, porque dá a entender, não sei de onde que os inteligentíssimos que estavam naquele vídeo, chegaram à conclusão, do valor da escolta da deputada e colocam valores, instigando a população, a população não, porque a população não vê isso, instigando aquela bolhazinha a uma situação de privilégio. Chama uma mulher ameaçada de morte de privilegiada por ter uma escolta para possibilitar que ela continue viva na política. e eu quero dizer a deputados como este que faz isso, que ele é corresponsável pelas ameaças que as mulheres na política sofrem, porque eles incentivam, eles ajudam, eles dizem pode fazer isso mesmo, é um incentivador, a prática desse deputado é uma prática de incentivador à violência política contra as mulheres. Eu ia até propor que nós todas, parlamentares que defendemos mulheres na política, deveríamos passar a obstruir os trabalhos desse deputado. Mas qual o trabalho? Minha proposta ficou vazia. Faz uma audiência. Tem um projeto de lei? Tem? Além daqueles para os likezinhos nas redes sociais? Tem um projeto sério em tramitação? Mas que debate? Você vai obstruir o quê? quando a figura é vazia de conteúdo. Você não tem o que obstruir? Eu nem posso fazer essa proposta. Não há o que obstruir? Alguém que não sustenta um debate político, você não tem nem como obstruir a ausência completa de conteúdo. Mas precisa ter reação. Porque o dia que uma de nós levar um tiro, uma facada, um tapa, um soco, não somente aquele que fará a agressão é responsável, mas quem faz esse comportamento de acolher os nossos agressores são corresponsáveis por qualquer coisa que aconteça conosco, seja no dia de semana trabalhando, seja no final de semana, em qualquer lugar que nós estejamos. Essas pessoas são responsáveis, corresponsáveis por qualquer violência que aconteça contra as mulheres que estão na política. São corresponsáveis por cada ameaça que as deputadas recebem. Os nossos familiares, qualquer coisa que aconteça com os nossos familiares, esse deputado e quem mais fizer a mesma coisa, é corresponsável, é coautor das violências que são praticadas contra nós. Então, acho que a resposta da Assembleia, quando todos os líderes se posicionaram, minoria, maioria, de bloco, todo de bancada, o presidente da Assembleia, já foi uma resposta importante de não tolerância. Por isso, eles tinham tanto medo do projeto de lei sobre violência política de gênero. A verdade, a turma obstruiu por medo. Eles têm medo de serem enquadrados na violência que eles praticam. Por isso, eles não queriam uma legislação sobre violência política de gênero no Estado. A verdade é essa. Então, gente, quem está me ouvindo, quem está aqui, quem está virtualmente, quando uma mulher é ameaçada e seus agressores são acolhidos por quem, supostamente, tem representatividade, isso é um sinal contra todas as mulheres, todas as mulheres, que sejam aquelas que vão entrar na política, sejam aquelas que não entrarão na política institucional, porque na política estamos todos nós, porque a gente está na civilização e não na barbárie, todas nós, mulheres, somos afetadas por violências que são praticadas na política, porque é sob representatividade. São esses grupos de extrema direita que querem expulsar mulheres da política por essa ideia higienista, por essa ideia fascista, higienista de que a política não cabe às mulheres com os posicionamentos que nós temos. e vou dizer para vocês, não adianta, nós não vamos parar o nosso trabalho parlamentar. E sabe qual vai ser a resposta em 2024? Mais mulheres eleitas. Sabe qual vai ser a resposta em 2026? Mais mulheres eleitas. E nós teremos cada vez mais mulheres eleitas nos espaços que vão decidir na nossa vida. Meu abraço solidário, deputada Bela Gonçalves. Espero que esse ciclo de violências que você vive, nós vivemos, ele tenha fim, porque democracia, só é democracia com mulheres na política. Então, nós estamos falando de algo muito estrutural do nosso país. Desculpe a longa fala, mas o coração de alguém chega a essa fala, para que as pessoas entendam que violência política de gênero é um assunto de toda a sociedade e que a gente precisa ser intolerante com quem agride e com quem acolhe os nossos agressores, que se tornam corresponsáveis pelas agressões que nós sofremos e que nós vivemos. Obrigada, deputada Bia. Agradeço aqui de público, deputada Betão, deputada André, que se manifestou em plenário, deputada Bia, pela manifestação agora. E, assim, gente, essa comissão de direitos humanos é uma comissão presidida por uma mulher que faz uma luta pelos direitos humanos no sistema penal e em vários outros lugares, uma mulher negra que eu admiro muito, que é a Andréia de Jesus, que tem sofrido ameaças há anos. Essa comissão é vice-presidida por uma mulher que também faz uma luta em defesa de direitos humanos, da população LGBT, das ocupações urbanas, dos atingidos pela mineração e que tem sofrido também ameaças há um tempo. E essa comissão, desde o início do ano, foi palco de atrocidades, de violências políticas, de absurdos. O que acontece quando um deputado se sente no direito de gritar com uma mulher, de humilhar uma mulher, de extrapolar qualquer decoro parlamentar expressando todo o seu machismo para cima de uma mulher? A coisa sai de qualquer limite do razoável, que foi o que aconteceu agora com o deputado Caporezo. Desde o início dessa legislatura, ele vem fazendo o seu showzinho nessa comissão, ao invés de apresentar a propória séries para os direitos humanos, até chegar ao nível do absurdo. Agora, queria aproveitar esse momento para colocar algumas questões sobre o quanto é difícil ser forte o tempo todo. Porque as mulheres na política são exigidas, serem fortes o tempo todo e nós somos testadas o tempo todo. Como se o nosso lugar não fosse na política. Como se a gente tivesse que ficar se justificando todo o tempo. Nessa manhã, eu acordei com culpa. Culpa? Imagina, deputada Beatriz. Eu trabalhei sábado e domingo inteiro. Eu acordei domingo, 8 horas da manhã, para estar em uma festa em uma ocupação urbana que luta por água, luz, saneamento, onde as crianças lutam pela infância. Eu tive várias agendas ao longo do dia quando sentei ali para usufruir durante 3 horas, 2 horas, um momento de lazer com a minha companheira que também é vereadora na cidade de Contagem. Esses 2 minutos levaram a uma violência política que, ao ir para as redes sociais, vira uma tormenta de violências políticas, uma pulverização de vídeos, comentários e exposições absolutamente caluniosos, absolutamente violentos, absolutamente machistas, que me levaram a pensar será que eu tinha o direito de ter sentado ali para tomar aquela cerveja? Será que minha vida vai impedir de fazer o que eu mais gosto, que é de ir para um samba, ir para um pagode? Eu costumo dizer que quem não gosta de samba bom sujeito não é. Eu tenho muito orgulho de gostar de samba, de gostar de pagode, de gostar de estar com as pessoas e eu não quero abrir mão disso. Eu não quero abrir mão da minha vida. Quando eu falo que quem tem que estar responsabilizado, quem tem que ser limitado, quem tem que ser até privado de liberdade é o agressor e não a mulher que está agredida, eu falo sério. Eu falo sério. E é por isso, gente, que eu queria aproveitar esse momento para deixar algumas explicações para a sociedade. Em primeiro lugar, nós, mulheres que estamos sofrendo ameaças, não somos contra o trabalho das polícias, nem da polícia militar, nem da polícia civil. Nós reivindicamos, sim, direitos humanos, mas se tem mulheres que defendem o direito dos servidores públicos e a segurança pública aqui dentro, somos nós. Ontem, até 9 horas da noite, estávamos nós aqui, mulheres deputadas ameaçadas, lutando contra o regime de recuperação fiscal, que vai reduzir pela metade ao longo de 11 anos o salário de policiais civis e de policiais militares. Nós não somos aquelas pessoas que estão atacando a polícia militar. A primeira coisa é essa. Segundo, nós, na política, somos fundamentais para o avanço do direito das mulheres. Nenhuma proposta, nenhum projeto de proteção à vida das mulheres surgiu de uma iniciativa antes que as mulheres ocupassem a política. É a nossa presença no parlamento que tem exigido a criação de delegacias especializadas, projetos de lei, ações de proteção à mulher. Eu mesma sou autora de um projeto que garante moradia em situação, para mulheres em situação de violência no município de Belo Horizonte. Porque a gente quer que as mulheres tenham direito à moradia, à emprego, à segurança pública e que possam se livrar das situações de violência. Então, assim, quando eu peguei o vídeo, eu confesso que eu não consegui assistir o vídeo até o final, eu vejo que um deputado coloca a responsabilidade por meu, que estou sendo vítima de violência machista, pelo espancamento de uma mulher e bota a imagem dessa mulher nas suas redes sociais. Isso é grotesco. Esse parlamentar não tem qualquer iniciativa de apoio às mulheres. Sabe por quê? Porque nem de mulher ele gosta. Essa que é a verdade. Nem de mulher ele gosta. Misoginia. Uma parte, deputada, é porque isso é próprio dos agressores. Tentar transformar as vítimas da agressão em responsáveis, em reagentes. Isso acontece em todas as situações de violência contra as mulheres. Na violência doméstica, na violência na física, na psicológica, na patrimonial, na moral. Em todas as formas de violência já tipificadas. E na violência política de gênero. É o mecanismo do agressor tentar transformar a vítima em responsável, em culpada pela agressão. Daqui a pouco, a gente está pedindo desculpas. Oh, desculpa pela minha atuação. Oh, desculpa por ter sido eleita deputada. Oh, desculpa por ter tanta atuação parlamentar. Desculpa pelas audiências que eu faço. desculpa por ficar até as 21 horas lutando contra um regime de recuperação fiscal e ter passado sete horas em audiência e ter me desdobrado entre isso e vários outros compromissos que eles acontecem ao mesmo tempo. É próprio dos agressores. Então, é humano nós sentirmos isso quando somos agredidas, mas nós precisamos sempre de ter uma rede de apoio para que a gente seja retirado desse lugar. A mulher agredida não é ré, a mulher agredida é a vítima e precisa ser tratada por todas as pessoas como a vítima de uma violência. Sempre. Obrigada, deputada Bia. E é isso, nós não somos culpadas, nós não vamos retroagir e se hoje nós estamos com a escolta 24 horas e é preciso explicar que a escolta a gente não determina quando ela está com a gente, quando ela não está, porque se a gente quiser dispensar, a gente tem que assinar um termo de que se a gente responsabiliza que se alguma coisa acontecer com a gente não é culpa do Estado. Então, a gente não tem direito de ficar sem escolta nessa situação de ameaça. Nós não vamos retroagir, nós vamos seguir fazendo nossa defesa aqui dentro, vamos seguir fazendo nosso trabalho, vamos seguir gozando a vida, indo no samba, indo no pagode, quer eles queiram ou não. Nós temos brilho, nós temos força, nós temos luz e é isso que incomoda eles. Quando eu falo que não gostam de mulher na política, eu não estou falando numa conotação sexual, porque a gente sequer é objeto do desejo de alguém, eu não quero ser objeto do desejo de ninguém, Deus me livre. Aliás, de alguém sim, mas vocês entenderam. O que eu estou querendo dizer é sobre o apreço a nossa subjetividade, a nossa competência, a nossa interesa aqui como deputadas. É isso. Então, diante do exposto, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.